Fala galera, de volta aqui no canal com mais um foda aí pra vocês. Galera, é o seguinte, mano, eu tô vendo aqui que a gangue ainda não tá completa, velho. Porra, pelo amor... Sim, vocês pediram aí pra eu fazer a gangue, eu fiz a gangue aí pra vocês e quem não sabe ainda da gangue, a gangue é viciados, mano. É a gangue aqui do canal, tem 12 membros aí, membros, tem 12 membros aí, beleza? Eu tô esperando fazer 30 pra eu poder botar 35, depois 40, depois 45, depois 50. Valeu, vamos lotar essa gangue aí pra gente ficar hardcore no jogo, mano, beleza? E hoje a gente vai simplesmente gastar esses 6 milhões, 400 mil dólares que a gente tem no jogo. E eu quero comprar uma parada que quando eu comecei a jogar, mano, nossa, olha o sonho aí, hein? Quando eu comecei a jogar, eu não tinha, que era a Ferrari, cara. Sim, tem uma Ferrari irada nesse jogo e ela é simplesmente muito rápida. Tem algumas missões pra gente poder roubar esse carro aqui e vendê-lo, né? A gente pode ganhar um dinheiro muito forte com esse carro. Porém, hoje, a gente vai obter ele e tê-lo aí na nossa lista, na nossa garagem, pra sempre que a gente quiser dar um rolezão de Ferrari, a gente poder selecionar esse carro e a gente fazer a algazarra que a gente quiser pela cidade, valeu? E o carro que eu tô falando é esse... Nossa, esse aqui também. Nossa, esse aqui também, galera. Nossa, eu sempre quis ter a Ferrari, mano. Caralho, agora, velho. Nossa, mano. Ferrari é um símbolo aí de carro potente, né, mano? Nossa, mas esse carro aqui, ele é muito melhor que a Ferrari, velho. Só dá pra escolher um, velho. E agora, galera? Ferrari ou Galopino, galera? Meu Deus do céu, cara. O Galopino, ele raramente entra na loja, né, mano? Ele demora um pouco a entrar na loja aí. É verdade. Quer dizer, às vezes, não. A Ferrari, ela sempre tá aqui disponível pra gente comprar, então, por isso, eu vou de Galopino. E olha que carro incrível, mano do céu, velho. Vou fazer uma melhoria nele, mano. 312, 11. Nossa, nossa senhora, mano. Agora vai passar no radar igual uma flecha, mano. Os caras não vão ver nada, mano. Vão entender nada do que que tá acontecendo, velho. E a entrega grátis dele... Opa, o que que é isso aqui? A entrega grátis dele, né, é aquela corzinha lá, padrão. Mas eu vou colocar... Nossa, que carro sinistro, mano. Dá pra melhorar de novo? Meu Deus do céu, mano. O quê? Não acredito. Segura que a trava embala, mano. Olha isso, galera. Misericórdia, mano. Nossa. Vou fazer a entrega grátis dele. Vamos ver o que tem mais aqui pra gente comprar, mano. Que dinheiro agora é o que não falta, né, mano? Dinheiro é o que não falta. Olha esse carro aqui também, mano. Entalhador de abóbora. Muito maneiro esse carro, né, mano? Pera aí, mano. Pera aí. Tá. Ih, tem uma motoca maneira aqui, hein? Olha essa motocona aqui, mano. É de gangue, galera. Então quem quiser aí... Ó a gangue aí. Ó a gangue aí, ó. Tão deixando a gente sonhar. Evento de reputação. Essa moto que parece ser moto aqui que roda aqui no Rio de Janeiro. Essa moto safada. Essa moto aqui é sinistra, mano. Essa moto é maneira, velho. E a gente vai continuar com o nosso traje aí, né? De zumbi. Pera aí. Deixa eu pelo menos trocar. Nossa, a jaqueta aqui é maneira, mano. Nunca tinha visto ela. Jaqueta de motoqueiro. Tem que comprar, né? Tu tem que comprar esse jogo, mano. Ô joguinho capitalista, cara. Ah, essa aqui. Ah, galera. É essa roupa de morto-vivo. Vamos melhorar ela. Nossa, mano. Equipar, né? Melhoria? Ah, não dá, mano. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Oxi. Ué, galera. Não entrou nossa roupa aqui? Cadê nossa roupa aqui, irmão? Do zumbi? Aqui, ó. Tá equipado sim. Nossa, mano. Nossa, dá pra gente mudar a corzinha, velho. Esse aqui é do Michael Jackson. Equipado do Michael Jackson. Aqui não tem cor. Não tem cor, né, mano? É, aqui não tem cor. Tem cor aqui, mano. Tem cor aqui. Olha isso aí. Olha, mano. É o Michael Jackson, o Billie Jean, velho. Nossa, mano. Então vambora, galera. Vambora. Entrega grátis aqui. Vambora, mano. Meu Deus do céu. Nossa senhora, mano. Esse aqui é o Michael Jackson. Jackson do Gangstar Vegas, velho. Vamos entrar no Galopino. Nossa senhora. Vou tirar a musiquinha porque esse carro aqui, mano, ele merece toda a atenção do mundo, velho. Cara, olha a aceleração desse... Ô, irmão. Que isso, irmão? Não bate nele, não. Tem maluco. Nossa, olha isso. Nossa senhora. Nossa, galera. Deu ruim. Já avisei que vai dar merda isso. Misericórdia, mano. Não. Não. Cair na água, galera. Cair na água. É habilitação. A gente tem que ter, né, mano? Se não tiver, dá essa merda assim, mano. Nossa, mano. Mas já deu pra sentir o gostinho de como é esse carro, né? Eu já ia falar essa moto, mano. Tô todo confuso, velho. Vambora aqui, então. Roubando uma motinha aqui do cara. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu acho que foi ontem e ontem. Eu falei pra vocês que tem uma missão do E-Man que é quase impossível, cara. Mas sim, essa missão aqui, ela é surreal de difícil. E eu quero ver se essa... Eita, porra. Se bater na cara, se bater de cabeça, eu ia morrer, mano. E eu quero ver... Não, não é essa aqui. Urubus é aquela que a gente tá fazendo, né, mano? Urubus é aquela que a gente tá fazendo, velho. Eita, que isso, irmão? Que isso, velho? Vambora aqui. Vocês estão ligados que eu sou perito em moto, né, mano? Raramente eu caio com moto e já tá me dito, né? Isso aí é... Não sei nem o que eu tô falando, mano. Ó, olha isso aqui, irmão. Bora fazer o seguinte, então, mano. Vamos fazer essa missãozinha que tá pra cá, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu não sou trouxa, né? Vocês estão ligados. Eu vou ativar a minha... O meu cuspidor lá, né? De fogo. Que vocês estão ligados que ele é muito bom. Ele ajuda bastante. E vou ativar também o quebradeira, né? Pra gente poder fazer aí. É o caçador de ovni. Eu acho que é essa aqui que eu fiz. Que o bagulho ficou tenso pro nosso lado, mano. E a gente já tá aqui no nossa lojinha, né? Deixa eu ativar ele aqui. Tem que ativar, mano. Não dá pra fazer uma melhoria, né? Ele dá pra fazer uma melhoria. Eu vou melhorar isso aqui, mano. Esse bicho aqui, ele dá um dano, mano. Tipo de... Não, não dá pra melhorar mais, não. Ele dá um danozinho de pistola. Ele atira o bagulho, mas ele dá um danozinho de pistola. E eu já melhorei um pouquinho ele pra dar um pouco de... Um pouco mais de dano, né? Mas parece aí que... Não, o bagulho aqui é doido, mano. Em quebrar, eu vou ter que comprar isso aqui, velho. Vou ter que comprar porque... Eu vou rushar nessa missão, então... Eu vou ter que jogar com esses dois paradinhos aí, mano. Bora ver aí o que o E-mail aprontou dessa vez, velho. As agências secretas do governo. As agências secretas do governo. Bora, galera. Nossa, começou, mano. Aqui eu simplesmente tenho que acabar com todo mundo. E é bom o nosso amigão ali acertar, né? É bom ele acertar, porque senão... Vai dar... Vai dar mais Blade aqui na missão, mano. Tá? Aqui pelo menos, essas munições são infinitas. Só que essa Vector aqui, mano... Não jogou coisa aí, tá ligado com a arma Vector, né? Ela é muito ruim, mano. Deus me livre. Tá, vamos passando aqui, mano. A gente tem que proteger bastante o E-mail aqui, mano. Nossa, tô com uma mania de ficar falando errado, galera. Não sei o que dá condição pra minha língua, mano. Sério mesmo, velho. Vamos protegendo o E-mail aqui, matando todo mundo. Lá vem os guardas aqui. E o João Vitor, ele tá matando todo mundo, mano. Caraca, velho. O que que tá acontecendo? O João Vitor te matando. Pra quem não tá, João Vitor, sou eu, tá, galera? Tá, protege-me de novo, mano. Meu Deus, que tanta proteção é essa. Eu achava que era duas proteções só. Eu não lembrei disso aqui, mano. Que são três vezes. E os caras meio que... Eles meio que abandonam ali, né? O posto, mano. Que eles verem que vai dar merda. Eles vão vendo que vai dar merda e... A parada deles é simplesmente abandonar o posto e... Meter o pé, mano. Mate todos os guardas. Agora que vai dar merda. Nossa, isso aqui demora, velho. Esses guardas chatos vão morrer pra cacete, mano. Cadê? Mata aí, mano. Bora, nave. Mata em qualquer um aí. Pô, brincadeira, né, irmão? Agora acho que é só meter o pé. É só meter o pé, galera. Vambora. A gente tá com 1 minuto e 20. A gente tem que concluir essa missão em 2 minutos. E isso aqui é muito sinistro, mano. Ó, entramos no OVNI aí. Agora vai ser surreal... O modo que a gente vai escapar, mano. Vambora já aumentar aqui a velocidade. Sobe, 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 sobe. É, mano. Tá a 400 metros. E eu acho que só passando por ali já dá pra concluir essa missão, hein, mano. Será que pela primeira vez eu vou pegar aí as 4 estrelas, mano? Que... No! Mano. Galera, eu ativei tudo que eu podia aqui. Mesmo assim eu dei mole no final, mano. Como é que pode, velho? Burrinho. Galera, pra você que nunca jogou o Gangstar Vegas, o I-Man é o cara que tem as missões mais loucas no jogo, mano. Eu sei que tá parecendo um pouco fácil a gente fazendo aqui, mas vocês viram que eu ativei o Quebradeira, né? Que aumenta bastante o dano aí da nossa arma. E ativei também o Inquebrável, mano. Que basicamente a gente vai tomar tiro e a bala vai basicamente reconchetear na gente aí, mano. Ela simplesmente não perfura. Ela bate e sai, tá ligado? Vambora só correr agora, galera. Só correr. Nossa, 1,30, velho. Nossa senhora, mano. Bom, chegamos. Vou fazer o seguinte, mano. Já vou ativar aqui e já vou ligar. Eita, nossa, caraca, velho. Tá, ela tá estável agora, né? Tava bem zoada. Vamos ver se a gente consegue chegar a tempo, mano. E chegamos, galera. Meu Deus do céu. Fizemos as 4 estrelas aí. Nossa, tô muito feliz e satisfeito, cara. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, valeu. Deixa o seu like se você gostou, valeu. Se inscreva no canal se você for novo. E lembrando que amanhã às 19 horas vai ter mais um vídeo top de Gangstar Vegas, valeu. Tamo junto sempre, galera. Valeu. Tchau, tchau.